As principais redes de supermercados britânicas ameaçaram nesta quarta-feira boicotar os produtos produzidos no Brasil se for aprovada uma medida provisória que eles alegam que levaria a mais desmatamento da floresta amazônica. Em uma carta aberta aos senadores e deputados de Brasília, esses grupos declaram estar profundamente preocupados com a medida provisória 910, apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida que deve ser votada pelo Congresso Nacional pretende regularizar assentamentos informais em terras pertencentes à União. Bolsonaro é cético em relação ao consenso científico sobre as mudanças climáticas. O presidente nada tem feito para desencorajar a exploração da floresta amazônica para agricultura ou mineração. Segundo as grandes distribuidoras britânicas, se a medida for adotada, promoveria ainda mais a apropriação de terras e o desmatamento em larga escala, comprometendo a sobrevivência da Amazônia. Isso também afetaria os objetivos do Acordo de Paris de luta contra as mudanças climáticas. Entre os 41 signatários da carta estão algumas das maiores redes de supermercados do Reino Unido e empresas de alimentos como Burger King UK e o Fundo Público de Pensões Sueco, AP7. As redes pediram que o governo brasileiro reconsidere sua postura e dizem esperar continuar trabalhando com os parceiros do país para demonstrar que o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental não são mutuamente exclusivos. Segundo a Embaixada Brasileira em Londres, o Brasil é o 15º maior exportador para o Reino Unido. Ouro e outros minerais, soja, madeira, carne e café são os principais produtos. Nos primeiros quatro meses de 2020, o desmatamento atingiu níveis recordes na Amazônia, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.